Nego sabe o que que eu estilou Diretamente da baixada eu tô ficando rico Vida, não duvida, quero aproveitar da vida rica Quero te mostrar que as vezes a gente só complica Só depende do seu esforço pra essa grana multiplicar 2019 era só um sonho no quarto 2020 o som tocando em todo lado Elixam medo porque o rei de Belo caiu Fiquei tão triste por ser tão subestimado Levanta a cabeça, minha nossa é brabo Levanta a cabeça, garota braba Sonhos são a prova de balas A música salvou minha alma Nós sempre teve pé no chão, semplicamente forte Humildade desde o menorzinho, nós não nasceu com dote Não conhecem só corrida, sempre falam que é só Deixa-se morder calado enquanto tu faz malote Me sinto forte quando eu tô com meus cria Me sinto forte quando eu tô com a família Me sinto lindo quando eu tô com a novinha Deus me enviou pra poder mudar sua vida De quem não é no pé meu pitch eu sempre tô na macha Sempre de la coxa e tragica faixa de Gaza Eu sou de Belfor Rocha, eu represento a minha área Não me importo mais com quem zoava da minha cara Um pouco da minha vida, não duvida Quero aproveitar da vida rica Quero te mostrar que as vezes a gente só complica Fica lindo a toa Eu vivo essa wave Eu bolo essa neve Te tiro da bad Não é diferente Caiu, caiu dez anos a frente Tu não vai mordar Não vai mordar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah